Bom, hoje eu gravei o meu primeiro timelapse, me descuidei um pouquinho da iluminação, achei que ficou um pouquinho escuro e é um pouquinho também porque o tempo hoje tá meio nubladinho, mas eu tô fazendo, ai eu também achei que da próxima vez eu vou mostrar mais aqui o meu balcãozinho pra vocês verem o que eu tô fazendo, mas eu vou mostrar, olha eu não sei se vocês se lembram, essa aqui é parte da cortina da colcha do Lex, uma colcha que eu fiz o ano passado pra ele e é meio náutica, né? Tem coisas do mar, foi bem bacana, um vídeo, vários vídeos na verdade, uma espécie de curso onde a gente mostrou como contar uma história fazendo uma colcha e agora eu tô preparando a decoração do quarto dele, então olhem só, isso vai ser a cortina, é uma cortina que a aula vai ser lá pro curso de enxoval, pras meninas do curso de enxoval e eu tinha resolvido, eu tinha pensado em colocar argola, mas eu resolvi que eu vou colocar faixas, então vai ser um tipo, uma montagem, né? De cortina que eu acho que vai ficar bem legal, vai combinar com a colcha dele, o quarto dele vai ser todo com esse tema náutico, nessa idade pra ele, de seis até os nove, dez anos, vai ficar bem bonitinho o quarto dele, bem alegre e colorido. Vamos ver, eu vou fazer um timeline lápis também da decoração do quarto dele, deixa eu virar um pouco pra cá. da decoração do quarto dele, tipo o antes e o depois, pra mostrar, tomara que vocês gostem, depois eu vou cuidar do meu, porque eu já tenho algumas coisas, mas vou cuidar das outras agora e vou montar também, mostrando pra vocês, espero que vocês gostem. Eu gostei bastante da poxa, vai pra eu falar nisso, ele que escolheu esse tecido, olha, tem bom gosto, né? Claro que eu dei umas opções pra ele, mas ele gostou desse e eu achei que ficou bem bonito. Vou fazer também algumas alentadas, algumas coisas pra ele, talvez até um jogo de lençol pra infronha, né? Acho que vai ficar bonito, né? Espero que ele goste, mas ele vai gostar, ele é um amor e ele tá me ajudando pra planejar, tá bem animado. Espero que vocês tenham gostado e um beijinho, gente. Até a próxima! Tchau! Tchau!